Daniel capítulo 11 relembra a derrota da Pérsia pelo reino da Grécia. Também menciona alianças e conflitos entre os reis do sul e do norte. Além disso, refere-se à invasão e à tirania dos romanos. A linguagem de Daniel 11 é considerada literal no sentido de não ser na forma dos capítulos 2, 7 e 8, que são capítulos mais simbólicos. Aqui não há imagens, bestas ou chifres. Cada sentença contém muitas informações. Há uma notável diferença entre esta visão e as visões anteriores de Daniel. Aquelas tratam de sucessão de impérios, enquanto que esta trata basicamente de indivíduos. Entretanto, podemos ver um claro paralelismo entre, por exemplo, Daniel 7, 8 e 11. Todos os três capítulos falam da Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma cristã. A profecia foca os dois reinos que surgiram do Império de Alexandre, com os quais os judeus, como povo de Deus, tiveram muito a ver. Esses reinos foram a Síria, governada pelos Seleucidas, e o Egito, comandado pelos Ptolomeus. A partir do ponto de vista geográfico da Palestina, o primeiro ficava ao norte e o último ficava ao sul. No momento da história a qual se refere este capítulo, o rei do Egito era Ptolomeu I, um dos melhores generais de Alexandre, que estabeleceu a monarquia helenística que mais perdurou. A expressão rei do norte, neste contexto, se refere aos Seleucidas, cujos territórios estavam ao norte da Palestina. O então rei do norte era Seleucid II, filho de Antílco II e Laodiceia. Dentre as tantas questões históricas, nós vamos nos deter agora aqui em algumas lições práticas para a nossa reflexão. E eu quero destacar duas lições ou duas reflexões. A primeira é que a riqueza material não é sinônimo de benção. Os reis da Pérsia conquistaram com base na ambição de subjugar o mundo. Assim, extorquiram de seus súditos a maior medida de tributação e acumularam suas receitas ano após ano, apenas para provocar mais destruição. Longe de Deus, o ser humano perverte e degrada muitos dos bens recebidos por Deus. Presentes mentais, presentes materiais, são apenas talentos confiados à nossa guarda. E um dia virá um julgamento, quando, como administradores, devemos prestar contas ao nosso Senhor. Uma segunda reflexão é a respeito do poder construído com base no despotismo. Este tipo de poder é passageiro, é efêmero. Um rei, por mais poderoso que seja, torna-se uma fraqueza total na presença de doença, quando a idade chega ou, obviamente, quando a morte chega. Qualquer uma dessas forças é mais poderosa do que qualquer rei. Algumas vezes, Deus permite que, por razões ocultas, pessoas sem escrúpulos se levantem até o topo do poder mundial. Mas Deus não garante a sua continuidade. E se Ele não sustenta esse poder, esse poder logo vai diminuir e vai desaparecer. Ninguém pode ter certeza de que sua autoridade e poder durarão para sempre. E, mais ainda, o poder despótico não é uma virtude. É uma qualidade duvidosa de caráter e, geralmente, é algo muito perigoso. O poder despótico pode ascender rapidamente, mas também, rapidamente, será destruído. Amigos, Deus nos convida a uma vida baseada no amor e não no poder. O amor, baseado em Deus, nos permitirá exercer a autoridade na medida certa. Que o nosso Deus, que é tanto amoroso quanto poderoso, mas também é justo, acompanhe você neste dia. Amigos, Deus nos conhecemos. Amigos, Deus nos conhece! Amigos, Deus nos conhece!